Essa receita que eu vou ensinar hoje tem uma história engraçada. Eu tinha terminado com a minha namorada e depois que eu fiz ela, em 3 dias ela voltou pra mim. Porque é muito gostosa, imagine você ter alguém que faça uma receita dessa pra vocês. Eu tô falando do frango cremoso com batata, um ótimo acompanhamento pra almoço e jantar. Eu sou o Alex Grunning e bora lá. E em uma panela você vai colocar um fio de azeite. Deixa esse azeite aquecer por um minutinho. Coloque também dois dentes de alho. E uma cebola média picadinha. Aí é só deixar dourar. Vamos colocar também um tomate picado. Junte meio quilo de peito de frango já cozido e desfiado. Eu cozinhei aqui sem sal nem nada, tá pessoal? Nós vamos temperar agora. Vamos misturando bem e acrescente uma pitadinha de sal ou sal a gosto. Vai misturando, misturando, misturando. Misture bem. Depois que estiver tudo misturadinho, acrescente meio sachê de molho de tomate. Vai mexendo bem. Isso aqui tá com uma cara boa. E o cheirinho já tá tomando conta da casa. Vamos deixar esse frango bem cremosinho. Acrescente agora 200 gramas de requeijão. Aí é só ir mexendo por mais ou menos uns 5 minutinhos em fogo médio. Aqui já tá pronto. Eu vou passar agora pra uma travessa. Essa travessa tem 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Pode despejar tudo. Depois que você despejar todo o frango, você vai colocar batatas por cima. Eu cortei as minhas em rodelas e elas já estão cozidas. Pra finalizar, vocês já sabem, né? Como eu amo queijo, eu vou acrescentar muito queijo. Você pode colocar parmesão fresco ralado ou queijo mussarela ralado. Eu escolhi o mussarela. Achou que tinha acabado? Pera aí que não acabou não. Isso aqui vai ficar ainda mais gostoso. Acrescente agora 150 gramas de presunto picado. Uma dica também é que o hortanela fica muito gostoso. Mas muito gostoso. Pode escolher um dos dois. Fala a verdade, você já tá com água na boca, né? E eu também. Tô morrendo de vontade de experimentar essa receita. Mas antes, já sabe, curte aqui embaixo. Isso ajuda muito seu amigo Alex aqui a continuar com vídeos todos os dias. Quando você curte, ajuda na divulgação e a nossa receita chega pra mais pessoas. Então ajuda aí. Marca aquela pessoa que vai fazer essa receita com você ou pra você. E agora é só levar ao forno aquecido a 180 graus e deixar lá por mais ou menos uns 15 minutinhos. E olha só que maravilha! Pra finalizar, eu já vou vir comer orégano porque eu amo orégano. Claro que se você não quiser, já sabe, hein? Não precisa colocar. É a gosto e opcional. E olha só isso. Eu não tenho palavras pra descrever essa receita. Além de bonita, ela fica simplesmente maravilhosa. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima receita e tchau, tchau!